Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que acompanha o canal do Dr. Kitnet. Olha aí o nosso portãozinho de entrada alumínio branco. Hoje a gente vai mostrar a Kitnet 102. Abrindo a porta, a gente já tem aí uma cama box casal com cabeceira de madeira. Ao lado dela, uma mesinha que pode ser um home office pra pessoa trabalhar no computador, deixar um celular à noite e em frente uma televisão novinha, já tá instalada, bem de frente pra cama pra trazer aquele conforto. Temos aí também um armário de madeira combinando com a cabeceira da cama, com bastante espaço, ele tem gaveta, tem espelho, ele é bem útil. Do outro lado a gente já vê aí a cozinha. Ela é pequena, mas ela é toda completa, geladeira grande, fogão quatro bocas, toda decorada e no banheiro a gente tem um box blindex e porcelanato até o teto, chuveiro elétrico quentinho, a louça, atrás da porta já tem aí um espaço pra lavanderia e essa é a nossa Kitnet 102 aqui do Dr. Kitnet. A gente quer saber o que você achou. Deixa aí nos comentários pra gente. Gostou da decoração? Gostou dessas cores, da disposição das coisas? O que você faria diferente? Deixa aí pra gente saber o seu comentário. E não esquece, faz a sua inscrição, deixa seu like e compartilha o seu vídeo. A gente vai ter mais conteúdos agora em 2023 pra vocês. Fica ligado, tá bom? Um abraço e até a próxima!